O Parque Silva Porto, também conhecido por Mata de Benfica, está mais verde. Reaberto em fevereiro, a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Benfica promoveram no passado fim de semana a iniciativa Venha Plantar uma Árvore. Poucos dias do início da primavera, a população de Benfica ajudou a devolver o parque ao seu esplendor, respondendo ao apelo da Junta de Freguesia, como lembrou a Presidente Inês Drummond, que agradeceu ao município a confiança depositada com a transferência da gestão deste espaço para a Junta. Queremos hoje plantar aqui uma árvore e queremos também a todas as pessoas que plantarem uma árvore convidar a usufruir do nosso Parque Aventura. Tem slide, rapel, carrinhos de rolamentos, pinturas faciais para os mais novos. Aproveitem um dia para ter uma grande aventura aqui no parque e que voltem sempre. Mais de 100 árvores foram plantadas, substituindo as 37 abatidas, fruto da colaboração entre o município e a Freguesia, que Sá Fernandes agradeceu, nesta homenagem ao pintor Silva Porto, que considerou um homem da natureza. António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, lembrou as diversas iniciativas que irão marcar este evento e que culminarão com a abertura da Ribeira das Naus. Para o Altarca, as parcerias com as Juntas de Freguesias são úteis à cidade, considerando que a transferência das novas competências para as Freguesias em 2014 permitirá uma melhor governação da cidade. para o Altarca, as parcerias com as Juntas de Freguesias. para o Altarca, as parcerias com as Juntas de Freguesias.